salve salve galerinha do youtube beleza aqui é o diego chacal com mais um vídeo e continuando nossa série de stardom valley vamos lá nosso rave este mundo moderno vamos ver assim último criado vamos aqui verificar machado ok inchada ok regador ok picareta ok foi-se ok e vara de bambu ok então bora lá já sempre no like e bora se inscrever no canal compartilhando também com seus amigos nas redes sociais vão dar aqui uma olhadinha no tempo de amanhã previsão do tempo não vai estar o tempo vai chover o dia toda manhã então amanhã a gente não vai ter que se preocupar com plantação vamos olhar que evidente eu tô com sorte ou não é um pequeno futuro é hoje eu não tô com sorte então é bom não ir pra mim né que eu vou jogar semente ele eu joguei foi água de uma machadada sei lá que bexiga eu fiz esteja chovendo nem sabia não assistir a tv beleza aproveitar hoje vai ser dia de plantar e é clica aqui vamos vender concha isso aqui é argila mostra essa aqui a gente tem que levar para 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 o museu lembrando aí do último episódio vamos pegar inchado aqui ainda não me acostumei cem por cento com a jogabilidade aqui no teclado e mouse mas tá indo todo torto e não me derrar aqui e bater no lugar errado beleza vamos jogar essas sementes aqui e vamos lá na loja levar mais vai comprar mais na verdade eu acho que é por aqui a loja eu acredito vamos lá sei que horas que abrir a loja a gente vai descobrir agora lembrando deixe nos comentários aqui você tá achando da série se você quer mais curto mais longos episódios é por enquanto eu vou manter meia hora mais ou menos cada episódio então vão me ajudando nesse quesito que é bem importante que isso aqui ah o calendário aniversário dos brothers festival do ovo não tem nem galinha ainda mas é bom saber que existe ali o esquema de calendário é fruta comida e bebida o que é isso aqui vou entrar é a casa de alguém depois eu conheço todo mundo eu quero descobrir o que é onde fica o museu onde fica as coisas que vem de planta tudo que eu não sei aqui é bom dia casa de outra pessoa aqui é bom dia casa de outra pessoa já teria do mapa também o bicho burro é mansão do prefeito salão trailer armazém o mercado é aqui centro comunitário centro comunitário e cadê o museu ferreiro museu museu já vi onde é o museu beleza o caramba o caramba não dá para fazer os dois para cá no museu deve estar aberto dez horas já e e e e é que mesmo museu o tiozinho o tiozinho do museu terrível a coleção está vazia eu trouxe uma estrela para você tiozão fica tranquilo aí de boa deu até um pulo de alegria posso ver não incrível muito antigo eu adoraria estudar isso mas é detalhadamente mas é seu vou te dar brother faz parte da quest hum folgado falou que em troca vai me dar uns itens interessantes espero mesmo na recepção beleza lá na recepção cortou do ar ao museu minha estrelinha minha estrelinha vai ficar aqui beleza eu tenho isso é nós bora agora eu tenho que ir estou aqui para cima será que dá para dar acho que melhor não arriscar não dar a volta e não conseguir será que essas plantinhas dá para pegar? dá ó dá para pegar para vender eu acho é show de bola aqui é o mercado? é o mercado aqui ó tá aberto vamos comprar semente deve ser aqui que vende onde que compra? aqui 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 bem vindo ao mercado não é com ele será que é no caixa? é no caixa papel papel de parede sementes feijão couve-flor batata eu estou vendo aqui os dias batata 6 dias 12 dias 10 dias 4 dias essa daqui a gente a gente ganhou vamos comprar batata aqui é mais caro deve com certeza dar um retorno maior e pega mais uma essa aqui 25 fica certinho que bonitinho beleza temos bastante coisa para agora aperto o botão errado do teclado simbora vamos voltar para casa fazer a venda vou fazer a venda fazer a plantação deixar tudo no jeito como a gente não está com sorte hoje vamos plantar tudo tudo mesmo aí amanhã a gente tenta ir para a mina se for possível não sei se é possível ainda isso é um achômetro eu vi um item aqui isso aqui é item? sim vou andar com a face na mão a face eu acho que é a única que não gasta a mina se eu errar pelo menos o erro não é tão grande não gasta a mina pelo menos sementes sementes ou se não vou aproveitar que está chovendo e cortar madeira para arrumar aquela ponte né? a ponte precisa ser 300 madeiras para ser reparada na ponta do lápis a ponta do lápis certinho é... a gente plantou deixa eu vender o que eu achei e vamos cortar madeira ok bora cortar madeira eu não vou vender mais madeira não galera vou deixar madeira para juntar juntar madeira para arrumar aquela ponte quero saber o que tem daquele lado com certeza é coisa boa para de apertar o E meu Deus aqui não tem mania de jogar em teclado e mouse e dar isso vou derrubar a árvore vai vai madeira foi beleza vamos lá mais árvores 35 já que é isso aqui sementes sementes plantar também vamos cortando as árvores antes que a stamina acabe o dia também vem aqueles bichinhos feios tem que arrumar depois alguma arma uma espada pelo que eu vi pelo trailer porque no game tem algum tipo de espada ou coisa assim para se defender o meu Deus meu Deus se embananando tudo vou tentar pelo controle não tentei ainda não vamos ver o que bate beleza agora estou no controle vamos ver se me atrapalho menos vamos bom 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 vamos 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 aqui aqui atrás mas aí beleza eu troco aqui mas eu não sei o que cada coisa semente 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 e semente então tenho um total aí de seis oito oito sementes vou fazer mais oito covitas deixa eu ver ainda não decorei qual que é inchado assim pelo símbolo desenho é muito feio beleza e aí e aí e aí e aí e aí é só jogar semente e aí não pegamos quase sem madeira tá bom o sexo aqui é para nascer árvores de novo mas beleza vamos replantar replantar aí para a gente poder ter mais madeira no futuro bom não sabia que tinha isso vamos saber beleza e vamos descansar para o vídeo não ficar muito longo eu vou encerrando esse episódio por aqui no próximo episódio a gente continua o estandreva estandreva aí e continua detonando essa fazenda marota pra caramba um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo fui